Pastelzinho com sabor especial Deixa comigo aí Olha o especial aí, o pastel Prontinha, meu amigo Dá licença aí, cabeleira Alô Vai comer alguma coisa? Não, não Vai esperar? É, quando der mais fome Pede um pastel especial Tem papel dentro Papel? Abre aí, vamos ver Mas tá certo O que tá escrito aí? Palmito, camarão, carne Outro o que? Outro especial? Outro, mas não com papel Pedi um especial O pastel e os papéis aqui dos gostos Não, 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 não tô brincando Não, não tô brincando Ó, esse meu amigo, esse senhor é freguês meu aqui, ó Ninguém tem reclamação minha aqui, meu Não, 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 não Não, meu amigo, mas tá escrito aqui, ó Vai, vai, tá outro Vamos, vamos, vamos Outro como? Vai, vai, vai Pode falar Se eu... Os fones que eu tô esperando aqui Vocês vão passar o desse? Um papel desse? Mas se eu trouxer a outra... Se eu trouxer a outra, vai ser igual esse Ó, 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 ó Ó, calma aí, rapaz Calma aí, ó, sem violência Ô, carequinha, me ajuda aí, careca Me ajuda aí, careca É assim, né, careca? O que você precisa... Calma aí, pô Calma aí, rapaz Ó, ó, ó Pô, careca, você vai precisar de mim Você tá ferrado, viu, careca? Você vai ver, viu? O que que vai aí, campeão? O que que vai aí? Palmito e calabresa Palmito e calabresa Palmito e calabresa, hein, ó Vamos ver aí Beleza? Pegar uma pimentinha aí Como é que é, meu amigo? Como você me ganha o papel desse meu frio? Recheio? Tá aí dentro, pode procurar que tá aí Vem lá, ele tá procurando, tá lá Procura aí Mas cadê a cabra? Hã? Papel aqui, ó Vendo papel aqui Não, mas o recheio é esse daqui Não, não vou dar nada, não Ó, ó, o que que é? Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha o freguês aqui, pô Olha o freguês aqui, calma Você, você, você tá na briga boa Mas vem esse baixinho não vai dar nem pro começo, meu Vai, tá aqui, mano, eu tô aqui, mano Solta o prato aí, solta o prato aí O que é que é? Ô, rapaz Ô, baixinho, ó Ó, vai chamar teu pai pra brigar comigo, vai, vai, vai Vai chamar teu pai que você é muito pequeno, vai, meu Ô, gordo, ajuda aqui, gordo Ajuda aí, gordo Ô, gordo Ajuda aí, gordo Calma aí Calma aí, pô Para aí, pô Prontinho, meu amigo Frango e queijo, tá bom? Fica à vontade aí, ó Oi Papel? Abre aí, vamos ver Abre aí Papel? Ah, sério O que é que tá escrito aí? Vamos ver Frango Esse é o de frango que você pediu E esse é o de queijo Papel? Quer papel? Tá aqui, ó Tem papel aqui Ah, papel que é no banheiro? É Quer soltar um barro aí que é no banheiro? O que é que você quer aí? Hã? Falta o quê? Eu não entendo o que você faz Você é americano, meu Hã? Ah, olheu, olheu Ah, olheu, olheu Ah, olheu Ah, olheu Ah, olheu Ah, mas Não, você já pagou Já mordei o dinheiro, já O dinheiro não sai mais do caixa agora Por quê? Você pediu papel? Pediu papel? Pediu papel, papel Não fala que é louca cheia Que tá me cuspindo tudo Mas que cara porco, meu Deus do céu É o seu cachorro pra comer isso aí, rapaz Dá licença, rapaz Isso aí é só pros trouxas que vêm aqui Eu não como vocês não, rapaz Eu comi assim que é Trouxa que come eu Ninguém come eu não, meu Que é isso aí, papo? Que papo é esse que trouxa come eu? Que papo é esse que trouxa come eu? Eu não come eu, eu não come eu Que o que, o que, o que, o que, o que, o que, rapaz Que o que, o que, o que, rapaz Olha, rapaz Ah, vai embora, vai Eu trouxe